Olá, meninas, tudo bem? Voltei com mais um vídeo. O tema do vídeo foi sugerido pela Michele, Deus Santo. Eu vou deixar pra vocês o canal da Michele aqui embaixo. Ela é uma querida, eu amo assistir os vídeos dela, então eu tenho certeza que vocês também vão gostar. Então, ela tem um blog também que se chama Mania Vaidosa. Eu vou deixar o link também aqui embaixo pra que vocês façam ir conhecer. Então, ela sugeriu que a gente mostrasse como montar um kit básico de maquiagem. Eu achei o tema muito legal porque acho que todo mundo passa por isso, né? Aquele início quando a gente começa a se apaixonar por maquiagem e começa a montar o primeiro kit, comprar os primeiros produtos, o que é mais importante. Então, eu vou mostrar pra vocês o que eu acho bacana a gente comprar em primeiro lugar, assim, quando a gente tá montando um kit de maquiagem. Eu vou mostrar pra vocês quais seriam as minhas escolhas e o que eu acho que me ajudaria muito. E eu espero muito que vocês gostem. Bom, meninas, então, pra começar, eu acho essencial a gente ter bons produtos pra preparação de pele. Eu acho muito bacana a gente ter uma opção mais leve e uma opção mais pesada pra aqueles dias que a gente vai pra uma festa ou pros dias que a gente quer uma pele mais coberta. Eu, particularmente, gosto muito de BB Queen. Então, uma opção de produto pra preparação de pele. Pro dia, eu acho que o BB Queen salva todo mundo, assim. Eu acho que é a melhor opção. Então, tem gente que gosta muito de BB Queen, inclusive pra festas e tudo isso. Porque eu acho que depende muito do seu tipo de pele, do que você quer cobrir, do que você quer da maquiagem, sabe? Mas pro dia, eu acho que esse BB Queen da L'Oreal aqui é super indicado, porque ele cobre na medida certa. E parece que a sua pele é naturalmente mais bonita, mais corrigida, sabe? Não parece que é, que tem maquiagem, que tá muito coberta. Então, eu acho que, em primeiro lugar, um produto pra preparação de pele que seja leve, que dê pra você usar tanto de dia quanto à noite. Mas, principalmente, que dê pra você usar no dia a dia, pra trabalhar, pra ir pra escola, pra ir no supermercado, sabe? Coisa pro dia mesmo, uma coisa mais simples. E eu acho que todo mundo tem que ter. Então, a minha primeira opção é esse. A segunda opção, eu acho que a gente tem que ter uma base que tenha uma cobertura melhor. Pra uns dias que a gente quer essa cobertura melhor, ou pra uma festa, pra um evento, pra alguma coisa desse tipo. Eu trouxe duas pra mostrar pra vocês, que é a Pure Makeup da Maybelline e a Time Wise Matte da Mary Kay. São duas bases que eu gosto muito. Essa da Mary Kay eu já fiz resenha, já mostrei pra vocês. Vocês sabem que eu sou apaixonada por ela, porque eu sempre falo muito. Ela tem uma cobertura muito bacana, deixa a pele muito bonita. E dá pra você construir camada pra conseguir uma cobertura, de uma cobertura média pra uma cobertura mais completa. Então, eu acho que é uma boa base, tem um preço bacana e é acessível. A base da Maybelline é a mesma coisa, eu acho que ela tem uma boa cobertura, ela cobre bem, assim. Eu não acho que ela é uma base levinha, eu acho que ela tem uma cobertura bacana. Então, eu acho muito legal por isso. Ela tem uma cobertura bacana, ela também dá pra você construir essas camadas. E ela deixa a pele muito bonita também, deixa a pele sequinha. E tem fácil acesso, é fácil encontrar em farmácias, e tem um preço muito legal também. Então, eu acho que um BB Queen e bases que tem uma cobertura um pouco melhor, eu acho que é essencial. Agora, eu queria falar pra vocês a respeito de corretivos. Eu gosto muito de corretivos, mas muito mesmo. Eu acho que faz uma diferença imensa na maquiagem. Por exemplo, você passar só uma base e não passar corretivo, eu acho que faz diferença, sabe? Em mim, especialmente, eu consigo ver essa diferença, então eu não fico sem passar corretivo. O que eu indicaria, assim, pra quem tá começando a montar um kit, são dois tipos de corretivos. O corretivo amarelo, que é esse aqui, o yellow da Mary Kay, que eu também gosto muito, é esse aqui. E um corretivo normal, assim, do seu tom de pele, ou um tonzinho mais claro. Eu, particularmente, prefiro um tom mais claro, porque eu acho que deixa muito iluminado, assim, fica... E a maquiagem fica mais bonita, a pele fica mais bonita. Parece que você tá descansada, assim, dormiu, tipo, oito horas, sem nenhum tipo de preocupação. Então, eu acho muito legal. Eu gosto muito, então, de corretivos e eu não fico sem. O corretivo amarelo, eu acho bacana pra aqueles dias que a gente tá com a olheira power pesada, assim, sabe? Então, a gente passa ele antes da base, eu acho que faz uma diferença enorme. E esse da Mary Kay é maravilhoso, porque ele é muito sequinho. E um corretivo cor da pele, porque depois da base tem que passar um corretivo pra dar esse iluminado que eu falo pra vocês, sabe? Eu acho que faz muita diferença e a maquiagem fica muito mais bonita. Então, eu indicaria dois corretivos. Um corretivo amarelo, que tem tanto esse da Mary Kay quanto de outras marcas. E um corretivo do seu tom de pele ou um tom mais claro. Eu prefiro um tom mais claro, porque eu acho que... Eu acho que esse kitzinho que eu tô montando ficaria um kit completo, que é realmente o que a gente precisa e o que a gente usa. A gente tem muitas coisas porque eu gosto de testar, eu gosto de experimentar coisas novas. Mas eu acho que um kit básico, assim, com dois corretivos estaria perfeito. Bom, o próximo é o pó compacto. Antigamente ou antes, eu acho que depende muito da fase, eu tava sem usar pó, assim. Eu passava só a base e deixava. E agora eu voltei com o vício de usar o pó depois da base, porque eu acho que ajuda a segurar a base por mais tempo. A gente fica com a pele mais maquiada por mais tempo e fica mais sequinha também. Então eu acho que vale a pena ter um pozinho pra poder selar tudo, selar corretivo, selar a base. E eu trouxe dois pra mostrar pra vocês. O primeiro que eu trouxe é esse Stay Matte da Rimmel London, que eu sempre falo que desde que eu comprei eu tenho usado e tenho gostado muito. Mas eu acho que pode ser qualquer pó ou pó que você mais goste. Eu não tenho muitos pós, assim, eu tenho poucos pós, eu tenho mais pozinhos translúcidos, que eu acho também que é uma boa dica, que é muito bacana pra quem tá montando seu kit. Mas eu acho que um pó normal, porque dá pra selar a base, selar tudo e selar a área do corretivo, porque eu acho que é muito importante pro corretivo não acumular. E uma base em pó. A Studio Fix da MAC é a minha preferida, e eu acho também que é a única base em pó que eu tenho, que eu já usei assim, acho que eu nunca tive nenhuma outra. Mas essa aqui eu gosto muito, porque ela tem uma cobertura bacana, dá pra usar hoje mesmo, por exemplo, eu tô só com ela no rosto e bronze e corretivo. Então eu usei ela como uma base, sabe? Eu usei ela, hoje eu usei ela como base, então a minha pele tá super coberta e eu gosto muito disso. E a pele fica sequinha. Então eu acho que uma base em pó é bacana, eu sei que tem de outras marcas, então eu acho que fica ao seu critério, sabe? De quem tá escolhendo pra ver o que mais gosta, o que tem acesso no momento. Então eu acho que um pó normal e uma base em pó salvo assim, sabe? Eu acho muito importante também ter um primer pra olhos. Aí eu acho que também pode ser qualquer primer, o que você mais gosta, não precisa ser o que eu tô mostrando. Eu trouxe pra mostrar esse primer da NYX, que é uma base de sombras. Eu acho muito legal, pra intensificar a cor da sombra que a gente tá usando, eu acho que fica bacana, dá uma boa diferença. Dura por mais tempo, fica mais intensa, então eu acho que vale a pena ter pelo menos um. Tem vários tipos também, mas eu acho que um assim já é bacana. Eu acho que é muito importante também ter um bronze. Eu, por exemplo, sou super viciada em bronze, o que eu tô usando hoje é só um bronze também, que é esse aqui, que é um bronze mais laranjinha. Então é esse que eu tô usando hoje. Eu acho que ele substitui blush, dá pra você fazer um contorno, então eu acho que vale a pena ter um bronze. Esse bronze pode ser um bronze ou pode ser um pó que seja uns dois tons mais escuros do que sua pele. Eu acho que funciona também, eu tenho um pó que eu uso dessa forma, então eu acho que funciona, que é bacana ter também. Então um bronze e um blush. O bronze, como eu disse, eu acho que é mais fácil. Qualquer cor que seja um ou dois tons mais escuros do que a sua pele vai funcionar e um blush. Eu, particularmente, eu sou morena, eu gosto de blushes que puxam mais pro pêssego, mais pro laranjinha, porque eu acho que valoriza mais a minha pele, o meu tom de pele. Então eu vou indicar pra vocês esse aqui da Avon, que é o pêssego da linha Color Trend, que é esse aqui. Eu acho ele muito legal, eu acho que ele fica lindo em qualquer tom de pele, porque ele é mais clarinho, ele é pêssego, então ele fica bacana pras branquinhas, pras morenas, então eu acho muito legal. Máscara de cílios não pode faltar, eu acho que qualquer look mais básico que você vai usar, ou do dia a dia, tem que ter uma máscara de cílios, porque valoriza e destaca o olhar. Então eu não fico sem, eu gosto muito das máscaras da Maybelline que a gente encontra em farmácia, e o preço é super acessível, então a minha dica é essa. Qualquer máscara que você goste, eu acho que é muito bacana usar. Ela fica mais, você pode dramatizar mais pro look mais à noite, você pode passar um pouquinho só pro dia a dia e deixar os olhos mais destacados, assim, eu acho muito bacana, então não pode faltar máscara de cílios. Outra coisa que eu acho super básico, assim, pra qualquer maquiagem, pra quem tá começando, são sombras neutras. Eu já falei isso aqui em outros vídeos, mas é a pura verdade. Eu trouxe pra mostrar pra vocês a Naked, essa aqui é a Naked 1, mas pode ser qualquer paleta de sombras neutras. Eu acho que são as cores que a gente realmente usa muito, que a gente mais usa, que realmente valem a pena. Eu, particularmente, uso muito só sombras neutras. Esses tão champanhe, tão mais rosadinhos, assim, os marrons, que são opacos, porque a gente usa todos os dias, é super usável, é o tipo de coisa que você sabe que você vai comprar e que você vai usar pra sempre, você vai usar todos os dias, porque são cores que a gente realmente usa todos os dias. Tem o dourado, que eu acho que é o básico pra qualquer, sabe, pra todo mundo que tá aprendendo a se maquiar, então douradinho, begezinho, essas cores são as que a gente usa mesmo. Eu quase não tenho sombra colorida, mas eu também quase não uso, é muito difícil, só se for pra um look específico, mas pra usar assim mesmo no dia a dia, eu quase não uso cor nos olhos, sabe, eu prefiro deixar os olhos neutros e destacar nos lábios, que eu acho que fica mais bonito e combina mais comigo. Então, outra paletinha é a Naked Basics, mas é como eu digo, pode ser qualquer outra paletinha, porque essas cores são as cores básicas, que são cores sem brilho, marrons, begezinhos, bege mais rosados, o preto, que eu acho que a gente usa muito também, tem uma paletinha da Avon que tem cores super parecidas, tem as paletinhas da Colossus, então eu acho que tem várias opções de sombras neutras que a gente pode encontrar, então eu acho que sombra neutra não pode faltar de jeito nenhum. Pros olhos ainda, eu acho essencial ter um delineador, mas pode ser um delineador e pode ser um lápis preto, porque dá pra usar da mesma forma, eu gosto muito desse aqui do Boticário, que é o que eu tô usando hoje, porque ele é muito fácil de passar, mas qualquer delineador, eu acho que esses que tem a ponta, em primeiro lugar, eu acho que pra quem tá começando a treinar pra fazer o delineado, lápis preto é excelente, porque você pode realmente treinar, fica mais firme pra você passar, é mais difícil de errar, porque ele não é molhadinho, então você pode fazer o traço, pode esfumar, até você acostumar e ir pegando o jeitinho. Depois um delineador líquido, que eu acho que facilita muito a vida e fica lindo, então são dois produtos que eu acho que pra quem tá começando a montar um kitzinho tem que ter. De lápis pra olhos ainda, eu acho essencial ter um lápis marrom, eu gosto muito desse aqui, que é um lápis da MAC, mas pode ser qualquer lápis marrom também, porque eu gosto de, pra maquiagens do dia, que você não quer deixar os olhos muito dramáticos assim, e trocar o lápis preto por um lápis marrom, eu acho que faz muita diferença, fica bonito, fica chique, eu gosto de maquiagem que fica mais elegante assim. Então pra passar o lápis marrom, rente aos cílios inferiores, o que eu acho que fica muito bacana também, é depois a gente sela com a sombrinha marrom, então é um produto que eu acho que a gente tem que ter, que é essencial, assim, que a gente usa muito. Um lápis bege também, que é pra dar aquela, pra abrir o olhar assim, nos diz que a gente não quer passar lápis na linha d'água, eu acho que passar um lápis bege faz toda a diferença, eu prefiro o bege do que o branco, porque eu acho que fica melhor, fica mais natural. Pra sobrancelha também acho que é indispensável ter, eu gosto muito dos lápis universais, tem de várias marcas, esse aqui é da Vult, mas tem da Coloss, da Yes, da Marquette, então tem várias marcas, eu acho que a gente tem que ter, porque eu acho que faz muita, muita, muita diferença a gente corrigir a sobrancelha. Hoje mesmo a minha eu corrigi com esse lápis aqui, e você vê, parece que a minha sobrancelha é super bonita, super alinhadinha, mas é super falhada, e eu corrijo com o lápis, eu corrijo e aí fica com um aspecto mais bonito, assim, eu acho que faz muita diferença também, vale a pena ter um produtinho desse. E agora eu vou mostrar pra vocês algumas opções de batons que eu acho bacana. Eu acho que batom é super pessoal, assim, depende muito do tipo do seu gosto, das cores que você gosta, do que você acha que combina com você. Eu, particularmente, adoro batom nudes, nudezinhos rosados, batom pink, batom marcante como esse, então acho que varia muito da ocasião e do gosto, sabe? Mas um batom que é bacaninha a gente ter, esse aqui é o número 26 da Vult, que é um rosinha, assim, mais nudizinho, que fica na linha do Pink Blade da MAC, que eu sempre falo que é o Snoke pras morenas, que eu gosto muito. Então ele parece muito com esse aqui, que é o Pink Poach da Replon, tá vendo? Que é um batom que eu uso muito também, o meu já tá da metade pra baixo, porque eu uso bastante mesmo. Eu acho que dá aquela corzinha nos lábios sem forçar muito. Então se você tá com uma maquiagem super básica, que não precisa de uma correção de pele maravilhosa, ele já funciona super bem, fica muito bonito. Eu gosto também dos nudes mais pra laranjinhas, assim como esse aqui. Esse é o número 68 da Vult, ele é um nudizinho que tem um pouquinho mais de cor, então ele não apaga a boca. Eu acho muito legal a gente ter um batom nude, porque quando a gente quer carregar muito nos olhos, eu acho que fica extremamente chique passar um batom nude. E eu gosto muito, eu tenho zilhões de opções, porque eu gosto muito mesmo. Pra quem gosta, eu acho que um batom vermelho não pode faltar. Eu trouxe pra mostrar pra vocês o Russian Head da MAC, que é um pouco mais fechado do que aparece aí. Pra quem gosta, é claro. Eu sempre tive o Russian Head e o Rubio na minha coleção, mas eu confesso pra vocês que eu não usava de jeito nenhum. Eu passava pra ficar em casa e não tinha coragem de sair. E na hora de sair eu tinha que arrancar, porque eu não tinha coragem de sair. Me achava estranho. Então a paixão pro batom mais marcante, mas e batom vermelho, começou de um tempo pra cá, de ver as amigas mostrando os batons bafônicos e a gente fica querendo usar também. Então não é todo mundo que gosta, não é todo mundo que tá acostumado, mas eu acho que pelo menos um a gente tem que ter pra aquelas horas que a gente quer arrasar, assim. Então acho que qualquer vermelho, um vermelho mais fechado, fica super chique. Mas é como eu digo, depende muito do gosto de cada um. Agora eu vou falar um pouquinho pra vocês a respeito de pincéis, que eu acho, assim, eu tenho muitos pincéis, mas sinceramente, eu não uso todos. Eu uso porque uns vai sujando, a gente vai guardando, vai pegando os que tá limpo e vai usando. Mas se fosse pra falar assim, quais os que eu realmente uso sempre, e os que eu não ficaria sem, os que eu gosto muito mesmo, são esses que eu vou mostrar pra vocês agora. Que pra mim são os essenciais, os que realmente vale a pena a gente comprar. Um pincel de base, eu acho extremamente importante ter, porque eu acho que o acabamento da maquiagem, da base, da aplicação, fica diferente, fica mais bonita passando com o pincel. Tem a opção da esponjinha também, mas eu sou louca pra ter, mas eu não tenho a esponja ainda, então eu me viro com o pincel. Mas eu acho que dá pra espalhar com a mão também, mas eu acho bacana também ter um pincel. Então eu acho que um pincel pra aplicação de base é indispensável, principalmente se for um pincel assim, estilo Kabuki, que é mais denso, que fica, que é melhor pra aplicar base, então eu acho essencial. Eu acho também muito bacana um pincel de pó. Eu gosto muito de aplicar também pó, com a própria esponjinha que vem, mas mesmo utilizando aquela esponja, depois eu utilizo o pincel, eu passo com a esponja e depois eu passo com o pincel, dando uma varridinha assim, que eu acho que fica mais bonito. Mas eu também gosto de passar o pó direto com o pincel, pego o pó direto com o pincel e aplico no rosto, eu gosto também. Então depende muito do dia, mas eu acho que é indispensável ter um pincel pra pó. Um pincel pra blush e contorno, eu acho extremamente importante também, porque não dá pra passar blush com os dedos ou com a esponjinha, com aquelas espuminhas, então eu acho que tem que ter, eu acho que faz diferença, fica mais bonito. pra fazer o contorno também, pode ser um pincel assim, ou pode ser um pincel como aqueles que eu sempre mostro pra vocês, deixa eu ver se eu acho, ou um mais bicudinho assim pra fazer contorno, mas com esse aqui também dá, se você usar essa parte aqui, faz o contorno normal, sabe? Então eu acho que um pincel de contorno e de pó, que pode ser o mesmo pras duas coisas, que geralmente eu faço contorno e já pego o blush e passo com o mesmo pincel, dificilmente eu utilizo dois pincéis pra isso, então eu acho que um pincel é essencial, a gente tem que ter. E agora pincéis pra olhos e detalhes, eu acho muito importante um pincel pra aplicar sombra, eu gosto muito, só que pra aplicar sombra também dá pra passar com aquelas esponjinhas, eu acho que a esponjinha, inclusive, concentra mais a cor do que o pincel, o pincel acho que fica mais fraco assim, não tão pigmentado, não tão intenso quanto com aquelas esponjas, mas eu gosto muito de usar pincel, então eu acho que um assim é essencial pra gente pegar o produto e aplicar na pálpebra. Pincel de esfumar tem que ter, não tem jeito, dá pra gente dispensar isso primeiro que eu mostrei pra você, pra ter um pincel de esfumar, porque faz muita diferença, eu acho assim, que uma maquiagem bem esfumada faz toda a diferença e que dá aquele aspecto de maquiagem mais elaborada, então um pincel de esfumar pra mim é essencial, é com ele que a gente vai dar acabamento e deixar a maquiagem mais bonita, com cara de mais profissional, de mais bem elaborada, então geralmente é um pincel fofinho assim, que a gente passa aqui, e esfuma um marronzinho que a gente usa de todos os dias, então eu acho que essencial não pode faltar. Eu confesso que eu usava pouco pincel pra lábios, mas depois que eu comecei a usar batom mais escuro, mais marcante, o pincel pra lábios faz toda a diferença, porque só passar com a bala, eu acho que não fica tão bonito quanto passar e finalizar com o pincel, eu acho que dá pra gente passar com a bala, mas pra finalizar os cantinhos, pra finalizar, ficar bonitinho nessas marquinhas que a gente tem em volta da boca, com o pincel fica muito bacana, então pode ser esse, ou pode ser outro pincel, mas eu gosto muito desse aqui, que é um pincel exclusivo pra isso, então eu gosto muito, e um pincel pra passar delineador, que é aqueles pincéis chanfradinhos, bem fininhos, tá vendo? Eu acho essencial também, porque se a gente tiver um delineador que não tem um aplicador com um pincel desse, a gente consegue fazer o delineado perfeito. Bom meninas, então essas são as minhas sugestões pra quem tá começando a montar um kit básico de maquiagem, eu acho que esses produtos realmente valem muito a pena se ter assim, principalmente pra quem tá começando, pra quem tá começando a selecionar ou a comprar os produtos, eu acho que são produtos que a gente usa muito mesmo, e que vai valer o dinheiro investido, porque a gente usa até acabar, não tem jeito, não é uma coisa que a gente usa esporadicamente, então eu acho que compensa e vale muito a pena. Então é isso, eu queria mandar um beijo pra Michelle Linda, eu adorei o tema do seu vídeo, eu achei muito bacana mesmo, que dá pra gente falar um pouquinho mais sobre os produtos que a gente realmente usa e que valem a pena ter. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado das minhas dicas, das sugestões, comenta aqui embaixo agora e me fala o que é essencial pra você, o que você compraria primeiro se estivesse montando o seu kit de maquiagem, pra gente trocar um pouquinho dessa experiência. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, se você gostou então, clica em gostei pra mim, se inscreve no canal aqui embaixo, se é a tua primeira vez aqui, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!